Essa área pra um tropecinho ali na frente, num time como o Cruzeiro, que já perdemos no primeiro turno, ou contra o Vasco, que empatamos no primeiro turno, ou contra o Bahia, ou contra esses seis primeiros clubes que estão aí postulantes ao retorno pra Série A. Então, vitórias fora de casa são importantes pra isso, porque se tu tropeçar em casa, tu tem uma gordura. Então, o Grêmio não perdeu fora de casa, teve uma derrota só, mas não perdeu mais, só que empatou demais. O Grêmio teve oportunidades, o Grêmio teve jogos que poderia ter vencido, e fazia o primeiro gol, não conseguia segurar, tomava o empate. E hoje quase aconteceu isso de novo no segundo tempo. O Grêmio que fez um primeiro tempo ok, um primeiro tempo nota 7, virou o jogo aí no primeiro tempo vencendo por 1x0, vencendo por 1x0, só que no segundo tempo sucumbiu às investidas do Guarani, e em alguns momentos teve desatenção na zaga do Grêmio. O gol do Guarani é numa desatenção, o jogador do Guarani pula sozinho, sem ninguém. E no primeiro tempo já tinha acontecido de duas bolas aí na cabeça do Nicolás Careca, centroavante, titular do Guarani, que não pega bem na cabeçada, mas pula sozinho também por falta de atenção. Então a bola parada do Grêmio também vem sendo um questionamento aqui para a torcida, que não consegue ter um posicionamento tão efetivo, porque a partir do momento que tu sai de uma partida onde o time adversário teve chance de fazer gol numa bola parada, ou num cruzamento, é porque tu começa a perceber que está tendo uma desatenção. E convenhamos que o Jeromel e o Bruno Alves estão fazendo uma dupla muito boa. É claro que o titular é Kahneman, não tem discussão nenhuma, mas até o Kahneman está 100%, o Bruno Alves vai ser o titular e está vindo bem. Só que tem erros de posicionamento, não só da dupla de zaga, como também de volantes. Eu digo mais na bola parada porque foi o que mais aconteceu mesmo durante o jogo. Na bola rolando ali, o Biel ajudou bastante na recomposição defensiva, ajudou os laterais ali a fazer a marcação. O Guarani pouco teve construção com a bola rolando. Com a bola parada foi perigoso. Então tem que ter mais atenção nessa bola parada e não ficar só olhando a bola. Tu tem que acompanhar o teu marcador. Tu tem que ficar em cima dele, não pode dar espaço. No primeiro tempo o Nicolas Carec empurra o Bruno Alves e é um empurrão normal diário. Não estou nem falando que foi falta, porque para mim não foi falta. Só que o Bruno Alves não volta para marcar e quem fica na sobra é o Guilherme. E aí o que aconteceu? O Nicolas cabeceou sozinho, pegou a mão na bola, não foi gol e tal, não assustou. Mas se ele pega bem, pode acontecer o gol. Então tem que ter muita atenção, o Grêmio precisa ter muita atenção. É importante a vitória de hoje, é muito importante. Ah, e outra coisa. Na minha humilde opinião, não sonhem que o Grêmio vai jogar um bom futebol no segundo turno. Não vai jogar um bom futebol fora de casa, não vai. Não acredito que vai jogar. Vai jogar esses jogos como a gente viu hoje. Talvez um joguinho que o outro vai ter um jogo que vai mostrar um pouco mais. Mas eu não acho que o Grêmio vai ser um time nesse segundo turno que vai conseguir fazer boas partidas. Na arena, acredito que sim. Na arena eu acho que o Grêmio vai conseguir manter a hegemonia dentro de casa. Agora fora de casa, gurizada, não vamos se iludir. A tendência é que não consiga. E beleza, se o Grêmio não jogou bem hoje, como não jogou no segundo tempo, venceu por 2x1, tudo certo. Importante a gente voltar. Importante a gente vencer a partida, seja lá como for, e voltar para a Série A. E pegar esses fatos de 2022, levar para 2023 e não esquecer disso para não cometer os mesmos erros. Para fazer diferente. Porque é burrice tu repetir o erro. Erro repetido sempre é burrice. Não é ignorância. Então não sejamos burros. Pega o que de fato aconteceu de bom no ano de 2022, que na minha opinião ainda é muito pouco, mas está deixando o Grêmio entre os quatro. Hoje o Grêmio é vice-líder, com seis pontos atrás do Cruzeiro. Se o Cruzeiro der mais duas rateadas, eu acho que o Grêmio vai começar a aparecer no retrovisor do Cruzeiro. Ainda não, porque seis pontos é uma gordura muito boa. Mas é duas rateadas, inclusive dia 21 na Arena aqui. O teu lugar é na Arena. 50 mil pessoas. Eu já estou puxando essa hashtag há mais de duas semanas. Quando o Grêmio confirmou o G4, eu falava. Dia 21 contra o Cruzeiro, domingo às quatro da tarde. A torcida do Grêmio tem que se fazer presente. Alô, alô, sócio. Sócio que está em dia, que mora em Porto Alegre, região metropolitana, que ainda não foi no jogo, por rancinho. Esquece o teu ranço, vai ajudar o Grêmio a voltar para a Série A. Bota o teu gogola na Arena. Levanta a bunda do sofá e vai para a Arena. Quem pode ir para a Arena tem que ir para a Arena. Dia 21 tem que ter 50 mil pessoas na Arena fazendo um caldeirão, caldeirão tricolor para fazer aquela pressão no Cruzeiro. Vamos lá, gurizada, vamos se movimentar. Cortem essa parte que eu estou falando aqui, joga na rede social e marca aquele teu amigo sócio que não vai. Vai, e se tu não for, passa a tua carteirinha para quem está afim de ir. Tem muita gente que está afim de ir e não vai, porque tem pouca grana, aquela coisa toda, pega a tua carteirinha e dá para quem está afim de ir. Beleza, estamos combinados? Dia 21, 4 da tarde, domingo. Velho, é 50 mil na Arena. Bora, bora lá. Mas voltando aqui ao Grêmio, o Cezão já está com o microfone? É, não, claro. Eu queria só dar uns recadinhos rápidos, viu, Mariano? Vai, vai, vai que tem entrega. Tem entrega comercial, né? Claro, claro, claro. E a galera...